Se liga nesse canal, Apenas um BR, ele furou todas as bolhas e ele é um mono Iaço, aquele que a gente gosta, estilo Cortez. E cara, já se inscreve, vai estar na descrição porque esse cara veio pro Idrift e eu já recebi pelo menos uns 30 comentários aqui. Reage ao vídeo do Apenas um BR que tentou trazer o Iaço dele pro Idrift. Cara, existem 3 vídeos, pelo que eu entendi aqui, do Iaço dele no Idrift. O primeiro eu nem sei onde tá, mas o último vídeo é de cá, o mono Iaço PC tenta imitar mouse e teclas no Idrift. Vamos ver o que ele fez, porque eu fiquei muito curioso com esse vídeo aqui. Se vocês quiserem, a gente faz o react das outras partidas dele ver na primeira vez o Iaço aqui no Idrift, eu não sei cadê o vídeo, mas tem esse aqui o segundo. O mono Iaço PC testa o Idrift depois de ver Ritmo Fatal. Eu tenho que procurar exatamente juntar os vídeos, mas vamos assistir juntos então esse primeiro vídeo. O canal do Apenas um BR vai estar na descrição e, cara, uma coisa que eu gosto é de fortalecer a comunidade do Idrift, tá? Então, se precisar de ajuda Apenas um BR, pode me chamar a hora que quiser, cara. Nós vamos... eu te ajudo aí de precisar do Idrift e tal. A gente precisar de ajuda com a Riot também, não sei se você é parceira da Riot. Aqui a gente acha que já é parceira da Riot, né? Com certeza pelo LoL. Então, você me fala. Quero ver o que ele achou, quero ver o que ele tentou fazer nessas teclas. A hora de play aqui, a gente vai comentando esse vídeo. Tô de novo aqui no Iodrift e só passando aqui na... Já adorei uma coisa aqui que eu quero comentar com vocês. É... tá vendo que a tela dele é full? Ou ele tá jogando no emulador e conseguiu deixar essa tela full, ou ele expandiu ela de algum jeito, saca? Isso é bem interessante, mas eu acho que é emulador. Aqui, ah, dá pra mostrar que eu ainda tô ferro 3. É, o bagulho tá feio. E eu vou já iniciar essa fila porque hoje eu tenho uma maldade aqui pra testar com vocês. Parece que eu tô blindando de novo, sem problema. E pra quem não me conhece, eu tenho quase 5 milhões de maestria com Yasuo. Isso lá no LoL de PC. Porque aqui eu tô fazendo uma série diferente, onde eu tô tentando aprender a jogar de Yasuo no Iodrift. E pra esse vídeo daqui, eu tenho lido os comentários e alguém comentou que dava pra trocar os botões. Então eu pensei, hum, e se eu trocasse os botões pra ficar igual no LoL de PC? Será que eu não vou ficar muito melhor de Yasuo? Cara, eu não sei se ele tá jogando emulador. Tô chutando que sim, tá? O Osh? Não. Não, parece que é celular. Tá, aqui ele já me surpreendeu. Essa expansão de tela que ele fez aqui, esse quadrado perfeito aqui no celular, é difícil, hein? Hum? Ah, achei que tinha voltado pro lobby. É, pelo visto o bagulho já começou e eu tô atrasado de novo, né? Putz, ele cortou mesmo a tela. Tá vendo que tá cortado aqui os ataques? Cara, mas que bagunça é essa aqui que eu me perdi? Calma aí. O TP tá aqui? Meu Deus do céu, me perdi totalmente aqui. Ele trocou todos os lados dos botões? Os ataques estão do lado de... Meu Deus, eu me perdi totalmente. Q, W... Meu Deus, vamos ver. Maravilha. E vocês já tão vendo aqui que o meu HUD tá bem suspeito. Porque no primeiro vídeo que eu postei, a primeira coisa que eu tinha feito foi reclamar que... Opa. Ai, ai, fui muito pra longe dele. Achei que eu ainda ia ter o dash no cara, mano. Não, joguei o tornado, fiquei confuso. Primeira coisa que eu fiz foi reclamar do HUD. Que é muito diferente do LOL normal, mano. Porque no LOL normal, as skills, elas, em teoria, né? Se você joga com o mouse na mão direita, ficam na mão esquerda. Igual tá aqui. E você controla pra andar e pra bater com a direita, entendeu? Eu pensei... Hum, enfim, tá ligado? E se eu fizesse isso aqui no Isle Drift? E assim, tamo testando, né, mano? Não sei se... Não sei se vai dar certo. Mas pelo menos agora eu tô começando a conseguir usar os dashes. Porque vocês lembram que antigamente eu não usava, né? Nos outros vídeos eu praticamente não usei o dash. Só que, mano, é muito difícil de controlar isso daqui que eu fiz como um... Como um humano normal. Porque é muito difícil bater e andar com a mesma mão. Que é o que eu... Ele pôs... Ele pôs... Ele não pôs o root. Agora que eu vi, realmente. Ele colocou... Se ele não coloca, eu nem ia perceber. Só que ele pôs o... A habilidade é 5x6 no LOL, né? Aí ele nem ligou que era o root. Aí eu pôs a habilidade normal. Meu irmão, ele tá fazendo isso no celular. Tá. Deixa eu dar uma dica. Tenta colocar no emulador e jogar no emulador, então, cara. Pra testar isso aí. O root do PC no emulador. Que aí você consegue jogar igual no PC. Até com o mouse mesmo, puxando. Nossa, que... Eu tô bugando de ver o root dele, cara. Imagina aí. Eu tô fazendo. Eu tô batendo e andando com a mesma mão aqui. Meu Deus. E tá muito difícil. Mas pelo menos os dash e as skills eu tô conseguindo usar, tá ligado, mano? Olha lá. Olha lá, agora... Tem um cara na China lá que jogou de uma e com um pé. Então, eu acredito que ele acostuma e consegue jogar assim. Tô conseguindo usar os dash, pô. Nos últimos jogos... Tem como hordar? Nice. Ele tá até conseguindo hordar mais rápido. Meu irmão, achei que tava cortada a ult. Agora que eu vi que a ult tá aqui, cara. Olha a ult dele tá onde tá, do lado do flash. Putz. Tá ligado? Nos últimos jogos, não. Eu não tava conseguindo. E agora eu tô, né? Porque eu meio que tô... Assim, não sei se é por conta de eu ter jogado o LoL o tempo inteiro mais ou menos assim. Ai. Eu esqueci que eu já tenho a ult aqui, mano. O W, sai. Mano. Eu não consegui. Eu não consegui dar o W, cara. Ih, eu esqueci de... Ai, eu não consegui ultar porque eu tava sem ult na real, mano. Eu sou burro. Eu esqueci de upar a ult, não esqueci ou ela tá upada? Nem sei, mano. Você esqueceu? Eu acho que eu não upei a ult, né? Eu não upei a ult até agora, mano. Ah, cara. Eu sempre esqueço porque eu ia de Rift, mano. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu tô sem ult aqui então, mano. Meu Deus. Eu acho que eu não upei a ult, cara, mano. Me tira daqui, já fiz merda, mano. Eu dei um dash a mais todo erradão ali. E, pô, eu preciso do R aqui se eu quiser matar ele, cara. Cara, esse aqui é muito bom assistir pra gente ter uma ideia de como que é o cara que tá vindo pro Ad Rift da primeira vez. E esse aqui... E ele já jogou LoL, cara. E olha a dificuldade que ele tá tendo pra jogar o Ad Rift, cara. Você tá vendo a lentidão de combos e etc? Pra quem tá acostumado aqui no Ad Rift. É complicado, hein, cara. Não é fácil. Não é bem amigável igual eu achei que era amigável. Na minha cabeça, era tipo assim. Ah, peguei um celular aqui e tá amigável. Mas não é. Não é mesmo. Cara, ó. E eu ainda tô me acostumando a ritar, né, mano? Porque é meio complicado controlar o mouse assim. Acho que ele foi base, não? Eu vou base também. E sei lá, mano. Eu tô testando. E eu vou testar isso daqui na Ranked mesmo, tá? Porque isso daqui é Ranked. Eu sei que é meio doideira. Mas o objetivo dessa série no Wild Rift não é ser bom, não, mano. É ser maluco, ser inovador, tá ligado, mano? Calma, espero ele sair. Ignite, Hit, W, Q. Boa. Ele já nasceu? Como é que eu sei quanto demora pro cara nascer? Não faço ideia. Melhor só ir base. A, B. Dale. Ah, não, mano. Ele vai me deixar fudido aqui, hein? Não, você ia embora, cara. Você ia embora. Ia dar tempo. Ah, mano. Vai dar dor sem bater ela ainda. Eu só vou bater aqui, cara. Não, não, não. Ah, eu andei errado. Eu andei errado, mano. Eu bati com a cara na parede ali, cara. Em vez de ir pra cima da vai. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, eu falei que tava meio paia de andar, tá ligado, mano? Tá meio difícil, mano. Porque aqui, pra vocês pegarem uma visão, eu tô andando com o dedo do meio, mano. Filma muito sua câmera, por favor. Quero muito. Pega um botão lá e filma a câmera sua, por favor. Quero ver o que você tá fazendo. Eu tô batendo com o indicador. É, é. No LOL a gente anda com o dedo do meio. Então eu pensei, hum, e se eu andasse com o dedo do meio no Wild Rift também, mano? Daí eu fiz isso, mano. Agora que eu entendi aqui, ó. Ele colocou aqui, aí ele tá andando aqui. É porque eu tava espelhado. Mas ele anda com o dedo do meio e bate com o indicador e fica clicando. Nossa, caraca, velho. Que difícil. E aqui tá as skills. Anda, ataca, skills. Nossa, difícil. Mas tem lógica, tem lógica. Eu comecei a entender a lógica dele aqui. Anda, ataca, skills. Nossa, onde é o TP, cara? Nossa, o TP lá no dedinho, né? Anda, ataca, skills. Legal, legal, legal. Aí, vamos vazar. Ai, meu Deus, ela vai tá aqui. Acho que aqui eu já morri, não? Não sei. O cara só tá vindo reto. Tá meio estranho da parte deles. Ah, saí vivo, na real. Que estranho, mano. Calma, é que é muito... É que é muito difícil. Eu só percebi o quão ruim é de mexer... De movimentar o campeão quando eu comecei a usar o botão direito, ó. Porque se eu clicar aqui embaixo, a bolinha vem aqui pra baixo. Se eu clicar aqui pra cima, ela foi lá no meu recal, mano. É tudo estranho, cara. Ah, não, mas dá pra travar, dá pra travar, tá? Já deixando bem claro. Dá pra você travar ali pra ela não mexer. Deixa ela travadinha e diminui ela, que aí vai facilitar essa ideia sua. Só que eu não sei que isso é bom, não. Não sei, cara. É porque eu joguei aqui tradicional, né? Olha lá, trava muito, velho. Trava muito. Vai muito lento as coisas. Eu também, porque tá muito feio, mano. Acho que eu me arrependi... Acho que eu me arrependi de mudar a rude, mano. Mas sabe qual é o pior de tudo? O Veigar tá morrendo pra mim, tá? Eu tô 3 barra 3. Falei, cara. Será que o late game do Veigar é muito forte aqui, mano? Eu vou falar pra vocês que ser bronze é bem mais legal, mano. Ele morreu? Nem vi, mano. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Tô me desenvolvendo aos poucos. Calma, agora eu fiquei numa dúvida. Eu preciso assistir os primeiros vídeos pra entender uma coisa. E se ele já fez, alguém fala nos comentários se alguém já tá acompanhando também. Ele fez todo o tutorial, pegou o level 10 e não conseguiu acostumar com a rude? Ele ainda achou a rude difícil? Ou ele pegou uma conta já no bronze e já começou aí? Minha torre no bolso. Vamos resetar? Pô, um bagulho que eu vejo é que o Ildrift dá muito dano. É estranho, cara. A quantidade de dano que você dá nesse modo de jogo aqui. É de verdade, é muito estranho, mano. Um bagulho que eu tô achando que eu vou conseguir fazer, mano... Ai, saiu tudo errado. Meu Deus. W. Não. Eu nem consegui dar o W. Ah, eu ia falar que eu ia conseguir combar melhor. Só que o dash desse boneco aqui é muito rápido no Ildrift, mano. Eu fiquei todo perdido. Pelo menos agora eu tô conseguindo dash rápido, né? Com a rude parecida com a do LOL. Enfim, mano. Eu ainda acredito que eu vou conseguir combar melhor depois de ter trocado a rude aqui. Honestamente. Aquela hora, eu tentei dar um EQ, mano. Dar o EQ aqui no Ildrift é bem mais difícil, na minha opinião. A Lux tá lá no bot. Vou tentar solar ela. Tem uma Lux. Eu nem sei. Eu acho que é o Sup. Será que eu sou solado pelo Sup aqui? Ah, tem dois. Meu Deus, o diabo vindo. Eu não quero mexer com o Dary na alma, mano. O diabo vindo, o diabo vindo. Calma aí. Vamos tacar legal aqui, mano. Meu Deus, ele já levou a torre, cara. Levou. Teste. Eu vi que ele tá mirando tudo também, cara. Você pode apertar tudo no automático, mano. O Ildrift é muito automático. Calma aí, mano. Calma aí que tá difícil. Tá difícil pro meu pequeno cérebro. Calma. Ah, o Ard. Não, pra esse lado não. Pra cá. O Ard é muito errado sem querer, mano. Não, era pra... Era pra recuar, cara. O Dash era pra recuar. Não sei como... Aqui tem um problema sério, a Rod dele. Acabei de lembrar. O auto-ataque dele só funciona se ele ficar só clicando. Ele nunca vai poder empurrar o auto-ataque. Então, tá, pro Yas funcionaria em caso. Mas mesmo que... Mesmo pro Yas, se ele colocasse aquela configuração de escolher a pessoa que ele quer bater, ia ser problemático. Ele ia ter que ligar o portátil do lado e jogar só no clique, né? Isso é bem ruim. Ele matou, mano. É um nerf, né? Eu tô Dashando, só que eu tô Dashando pra me matar. Isso é muito baia, mano. Porque agora eu consegui aprender a Dashar, né? Eu consegui aprender a Dashar, mas foi por um motivo ruim. Foi por um péssimo motivo, mano. Eu quero tentar fazer uma jogada em time aqui, mano. Nossa, que jogada em time, né, cara? Eu entrei na jogada em time deles, pelo visto. Eu entrei na jogada em time deles, pelo visto. Eu não acho que eu mato ele, né, mano? Eu acho que também não, hein? Não mata, vai lá. Deu ruim. Ó, ó, ó. Tornadão. Hã? Ai, foi quase, gente. Pô, o cara me kaitou ali. Até que eu não mandei tão mal assim, né? Ó, vou pegar uma siste, não? Aí, ó. Dá ali. E o T-Rex, ele viu já, né? O tipo de dinossauro saiu da rota. Isso é normal? Nesse daqui, eu tô fidando mais do que no último, viu? Sei lá, dei uns dash aqui. Os caras morreram tudo. Eu acho que eu não fiz nada, na real, mano. Só fui indo igual louco, ó. Meu Deus. Tá, tá, tá. Eles me deram o IK. E a Su... E a Su é muito squish aqui, mano. E a Su é muito squish aqui. Eles me deram o IK mais fácil do que no LoL normal, parece. Na real, que eu vou comprar armadura aqui. Eu não gostei, tomei muito dano. Tipo, que essa daqui vai ser a minha primeira loss. Eu tô pressentindo. Tô fidando muito. E a build dele é complicada também, é que ele tá usando, né, cara? Não sei se re-destruir o primeiro item aqui vai valer a pena. No LoL PC vale, né? Pô. Tá. Tá bom, tá bom. Fiz o meu, eu acho. Tentei só sair vivo ali depois no final. Eu não sei se voltar com esse HP aqui funciona pra mim, mano. Ai, era pra ter ido... Em cima da Caitlyn, vamos? Vai, vai, vai. Ai, matei, matei, matei. Ai, mas é o vivo? Ah, morri pra torre. Pô, aprendi a flechar. Uma coisa que eu ainda não tinha feito nos vídeos anteriores era flechar, mano. Eu consegui flechar. Tipo, essa HUD tá funcionando pra mim usar as skills. Mas pra bater tá horripilante. Tá muito difícil, cara. Ai, quase, mano. Ai, meu R não saiu. Eu acho que eu fui solado pelo sup, gente. E o Bonk, ele pegou um meta bom, né? Pra prender Yasu. Que Yasu tá bem forte nesse meta. Eu não vou mais usar o EQ de aço. Sei lá, é muito estranho usar o EQ de aço aqui na real, mano. É muito diferente. Sei lá, mano. Eu acho que isso acontece porque eu ainda não domino a range do E, sabe? Daí eu meio que só saí lá longe. Eu fiz a play direitinho, estaquei o tornado, saí lá longe e não tinha o tornado. Se tem uma coisa que eu posso garantir pra vocês que essa mudança de HUD aqui fez, foi me ajudar a me matar mais rápido, né? A gente tá fidando melhor agora. Tamo fidando com mais eficiência. Chega na lane e morre. Eu queria ver o pneu. Dei quando ele viu a primeira vez um dinossauro, cara. Eu tenho um só um potíssimo aqui pra me auxiliar, mano. Ó, dei a barreira pra proteger o Dino. Calma aí, calma aí. Calma aí que o Garen tá sinistro aqui, mano. Vamos kaitando ele. Kaita ele legal. Mais. GG. Como a gente ganhou? Dei o last hit no Nexus. Mano, eu não sei nem como é que eu tô ganhando. Eu tô sendo carregado todo jogo, mano. Eu tô subindo de elo aqui, nada a ver. Meu Deus, esse jogo foi muito criminoso, gente. Se você gostou, se inscreve porque eu tô quase chegando a um milhão de inscritos. Falta apenas 893 mil inscritos pra chegar lá. É isso aí, ó. Eu já me inscrevi. Se inscreve também. Cara, minha opinião. Eu não sei se ele fez o tutorial pra ele não ter acostumado com a HUD. Adorei saber que não é tão fácil pra quem tá iniciando a de Rift pegar o HUD. Que jogar no celular pela primeira vez não é tão fácil assim igual eu imaginei. Achei que ia ser muito mais... Ah, peguei e tá tranquilo. É assim, tipo, 5 joguinhas ali e já acostumei. Não é. Essa HUD que ele fez tem um defeito muito grande pra ir mais pra frente. Porque a parte do ataque de puxar ele mais pra frente vai ser necessidade. Então eu não sei se ele vai poder manter. Talvez, se ele puxar pro emulador essa HUD, seja mais útil. Porque aí ele joga mouse e teclado no emulador. Aí vai ser mais útil desse jeito aí. Entendeu? Porque aí ele pode usar só o botão pra clicar e auto-ataque, né? É. Talvez, não sei. No celular eu acho muito difícil de jogar. Mas eu queria muito ver. Velho, posta muito você. Filmando você. Só um pedacinho assim como é que você tá jogando. Uma webcamzinha pequenininha só pra ver com seus dedos. Meu Deus. Eu imaginei como é que você tá jogando. Muito bom, muito bom. Cara, massa. Galera do AdRift, apoiem ele lá. Se inscreve no canal. E vamos ver até onde ele vai no AdRift. Pelo jeito, ele não criticou o AdRift. Ele não falou que não vai jogar mais. Ele falou que vai fazer a série. Então eu quero ver até onde que ele vai. E quando ele ficar bom, como é que vai ser esse money-ass. Beijo pra vocês até a próxima. Falou. Tchau.